Fala galera, aqui quem fala é João Pedro trazendo mais um vídeo do Roblox Galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo do Survive de Biza Faz muito tempo que eu não tô gravando e é muito top Uma ameaça foi detectada Uma ameaça foi detectada Agora o primeiro Eu gostei de ser 80 pontos Vou ver se vai parar de comprar E para eu comprar essas novas costas Essas novas brilhas Que é um gbode E mais outras Por enquanto eu vou ficar me arrumando aqui Para avisar que eu vou rodar 30 segundos para começar E aí Ai, cai Ai, cai Ai, cai Ai, cai Ai, cai Eu vou... Ah, tem que subir Primeiro é subir Primeiro é o F.O. Como assim? Ah, sei, sei, sei Eita Eita Não, não Não sei se vai destruir a casa Não distraia a casa Não distraia a casa Não distraia a casa Uma ameaça foi detectada Uma ameaça foi detectada E aí Tem um gbode E aí Que tem um gbode Não distraia a vida E aí Uma ameaça foi detectada Uma ameaça foi detectada Um gbode Com o gbod E aí Eu vou fazer o gbj Vamos lá, vamos lá Aqui, 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 aqui. Ai, vai, sai, ghast, ghast, sai daí! Ghast, ai, 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 o ghast me empurrou! Oh, ghast, tem isso. Uma ameaça foi detectada. Acho que parou a chuva de... Acho que tipo, vou sair agora. Eu faço um som. Bebe? Mas aqui primeiro. Olha, vou tentar... Ah, vou sair dessa barra. Eita, galera. PEC mesmo. O mesmo do PEC logo. Devorou a casa. Não, não, não. Não, não, não. Devorou. Tá bom, galera. Tá comendo. Tá comendo. Tá comendo. Pega. 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 Pronto. Acabou. Daqui. É. Eita galera Ai Eu tava bem no ar galera Eita galera Destruiu a casa Minha casa tá em cabeça para baixo Uma ameaça foi detectada Uma ameaça foi detectada Uma ameaça foi detectada Com a ameaça foi detectada Uma ameaça A loja A tua ameaça foi detectada Uma ameaça foi detectada Vê que cabecinho da casa Aê, tem um monte de gente aqui Aqui em cima Porque ele se me amou Aê, a gente se me amou Aê, já vai comer 5, 4, 3 5, 2, 3 Então aqui Aí não consigo Eita galera Não sabia quem é que acontece É o assassino E chuva de estrela Olha, chuva de estrelas, que coisa! Ai ai, mas já me deu uma coisa que eu tô ligando. Agora me dá uma coisa que eu tô ligando. Tudo bem? Tô com certeza que estou com certeza que não é que é isso. Mano, não! Ai ai, não consigo. Uma ameaça foi detectada. Uma ameaça foi detectada. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E tchau!